41 anos atrás eu fui encontrado numa caçamba de entulho. A pessoa que me gerou, né, saiu do hospital e literalmente me abandonou dentro de uma caçamba de entulho. Comecei a ter sucesso. Trabalhei durante um bom tempo nessa empresa. Fui o primeiro gerente do Brasil seis anos consecutivos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando a todos vocês que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e não perde tempo. Aproveita que vai se inscrever e já curte o vídeo. E se você não gostar, depois você volta aqui e tira a tua curtida. Mas já deixa a tua curtida aí e tá tudo certo. E como você sabe, toda terça-feira a gente sempre traz um empreendedor ou uma empreendedora aqui pra contar a realidade, né, contar o que eu sempre digo, a vida como ela é. Como é que é o brasileiro empreendendo? O brasileiro é aquele cara que é mais inspiração do que planejamento. Aquele cara que sai fazendo e eu digo que não troca o pneu do carro com o carro andando. Troca a turbina do avião com o avião voando. É esse o papel de muitos empreendedores brasileiros. Certo ou errado? Não cabe a nós julgarmos, mas é assim que muitos fazem. E são esses empreendedores que passam aqui por essa bancada e vêm compartilhar a experiência deles. Dizendo que deu certo, que deu errado. Contando sustos, contando tropeços. Mas no final do dia acaba tirando ou um aprendizado ou um grande resultado de tudo aquilo que tentaram ou que de fato empreenderam. E pra compartilhar a história dele aqui, tem muita coisa inusitada no meio desse caminho. Vai de caçamba à vacina. Depois você vai entender melhor essa história aqui. Alex, muito bem-vindo, cara. Prazer recebê-lo você aqui no Lucro Certo. Prazer, Sulevão. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Estou muito feliz em estar aqui com você e tentar passar o máximo de informações para todos os seus ouvintes. Muito bom. Com certeza você tem uma bagagem, uma história aí que vale a pena compartilhar e que vai inspirar muita gente aqui da nossa audiência. Tenho certeza absoluta. Vamos começar pela caçamba? Vamos começar pela caçamba. Esse é o começo de tudo, né? Sim, sim, sim. Como é que é essa história da caçamba? Há 41 anos atrás, eu fui encontrado numa caçamba de entulho. A pessoa que me gerou, né? Saiu do hospital e literalmente me abandonou dentro de uma caçamba de entulho. O segurança do hospital viu aquele bebê ali fazendo um barulho, né? E me levou de novo para o hospital. Eu fiquei internado lá durante cinco dias. Aí a médica me levou para uma igreja chamada Seichonoe. E há 41 anos atrás, literalmente ela chegou na igreja e falou Olha, quem que é o neném? Aí o meu pai adotivo levantou a mão, me pegou e me levou para casa. A sua sorte alguém queria, né? Isso aí. E aí eu fui morar numa casa que já tinha quatro irmãos da família mesmo, né? E eu fui o filho adotivo. Então, total, cinco pessoas morando na casa. Mamãe lavava a roupa para fora. E o meu pai matava mosca numa empresa de alimentos. E literalmente assim, pegar o salário da família inteira hoje, dá 700 reais para cuidar de cinco filhos. Era uma loucura. Cara, que loucura. E que história. E essa história de abandono de criança, isso é mais comum do que o que a gente imagina, né, cara? Sim, sim. Isso é muito mais comum. E aí você vai e como é que você começa a empreender? De onde veio, Alex, essa ideia de empreender, cara? Porque não foi, você não veio de família rica. Não. Não é herança. Não é herança. Então, acredito que foi tudo construído aí muito a transpiração e inspiração. Como é que foi isso? Sim. Eu sempre vi o meu pai trabalhando muito. E ele realmente saía às cinco horas da manhã de casa e voltava às sete, oito da noite. E eu nunca entendi por que ele trabalhava tanto. E aí um belo dia eu perguntei para ele, papai, por que você trabalha tanto? Aí ele falou, os pais que amam trabalham mais para poder dar um futuro mais confortável para os seus filhos. Que resposta. Então, eu te amo. E aquilo ficou marcado em mim. E eu comecei a empreender, na verdade, eu sempre trabalhei dentro de empresas CLTs. Então, eu já acabei desde buraco para plantar poste. Trabalhei já de vendedor de suco, arrumando as gôndolas no supermercado. Fui fazendo uma carteira de clientes. E dentro dessa época que eu trabalhei em uma empresa de suco, eu acabei indo para a área também institucional. E aí eu montei uma carteira de clientes que eu atendia a nível Brasil. Então, literalmente, eu viajava o Brasil inteiro. Até brinco hoje em dia com a minha esposa, que faz tempo que eu não faço uma viagem de 15 horas sem parar de dirigir para poder trazer o salário para dentro de casa. Então, literalmente, aí eu construí a minha carreira com a carteira de clientes que eu fiz. Disso, eu entrei no antigo Banesto. Isso era uma carteira de clientes que você... Fui abrindo essa carteira de clientes. Você vendia o quê para esse cara? Suco. Só suco? É, suco dentro daquelas cozinhas industriais, sabe? As famosas cozinhas industriais. Então, eu vendia suco dentro de grandes multinacionais dessas cozinhas. Então, eu acabei... Aquelas cozinhas terceirizadas de refeitórios de grandes empresas, né? Isso mesmo, isso mesmo. E ali eu comecei a ter muito contato com empresas que tinham 30 mil funcionários, 10 mil funcionários, que geralmente é as empresas que têm esse tipo de... Essas que têm essas cozinhas industriais, normalmente têm... O famoso bandejão ali. É, tem um número grande de colaboradores. Isso. E dali eu comecei a fazer essa carteira com a carteira de clientes. Eu acabei entendendo que eu poderia ir para um outro negócio. E eu acabei caindo em banco. Fui trabalhar no antigo Banesto. Você tinha o mais importante, né, cara? Clientes. Clientes. Clientes e a confiança pelo jeito dos clientes. Clientes, é. Eu lembro que no dia que eu fui fazer a primeira entrevista no banco, eu... Era o único da sala que estava de sapatênis, calçadinhos e camiseta polo. O resto tudo de terno e gravata. E eu fui o primeiro a passar na entrevista. Porque eu foquei em falar, literalmente, a minha bagagem. Eu não foquei em falar que eu tinha X investimento com cliente X. Não, eu foquei em falar da minha bagagem. E isso chamou a atenção de um dos executivos do banco. E ele acabou fazendo uma proposta. Falou, olha, se você ligar para um cliente aí e esse cliente te atender, você está contratado. Mas eu fiz melhor. Eu passei o meu celular, na época, aquele Startup, lembra? Lembra, Motorola. Isso. Falei para ele, escolhe aqui da lista qualquer cliente que eu vou ligar na sua frente no VivaVoz. E, meu, literalmente, a gente ligou para o cliente. A secretária atendeu e falou, Oi, Alex, tudo bem? Então, meu número estava salvo lá. Segundo ponto, ela falou, olha, o Dr. X lá está numa reunião. Só que, olha, eu vou falar que você está numa ligação e que é de extrema urgência. Talvez ele te atenda. E, assim, foi maluco. Ele me atendeu, falou, Alex, semana que vem você passa aqui que eu vou abrir as contas para te ajudar. Literalmente, troca de favor. Você não tinha clientes, cara. Você tinha amigos. Isso aí. Você tinha amigos. Isso aí. E detalhe, viu, pessoal. A esposa dele era executiva de um banco concorrente e tinha a folha de pagamento. Literalmente, ele tirou a folha de pagamento da esposa e me deu. Então, dali, eu comecei a ter sucesso. Mas trabalhei durante um bom tempo nessa empresa. Fui o primeiro gerente do Brasil seis anos consecutivos. Então, literalmente, eu criei uma história. Em resultado. Ganhei vários cheques robustos dessa empresa. Fiquei muito feliz. Só que a vida, ela te traz muitas surpresas. Uma das surpresas é o nosso famoso ego. Quando a gente acredita que está dando certo as coisas, a gente para de ouvir as pessoas mais velhas. As pessoas que realmente já passaram por essa estrada. Perfeito. Perfeito. E aí, um belo dia, o antigo sindicato desse banco falou, olha, quem quiser sair, o banco vai dar 20 vezes o salário para você sair, literalmente, da empresa. Eu levantei a mão na hora. Peguei um belo de um dinheiro, tá? E fui e comprei uma choperia numa cidade do interior. Essa choperia, quando eu comprei, estava literalmente quebrada. Literalmente. Era muito antigo, forno, fogão, a própria chopeira. A primeira coisa que eu fiz foi colocar música ao vivo todos os dias. Cara, uma virada, uma guinada de negócio assim. Uma virada. Eu nunca tive medo. É diferente, completamente diferente. Eu nunca tive medo do segmento. Eu sempre entendi que o poder está na nossa mente. Então, se você acreditar em você, qualquer negócio você vai fazer muito bem. O conhecimento não importa qual seja a área. Perfeito. E aí, nessa choperia, coloquei música ao vivo. Na hora que eu fui ver, essa choperia saiu lá de 40 mil reais por mês de faturamento. Eu comecei a vender 5 mil litros de chopes por mês. Então, imagina isso em dinheiro. Saímos ali de 30, 40 mesas que essa choperia tinha para 200 mesas. Então, literalmente, eu ampliei o negócio. Completamente. Saímos de 3 funcionários para 50. Então, o negócio começou a rodar muito bem. E, novamente, eu estava lá ganhando muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, pessoal. Por semana, eu pegava 25 mil reais líquido para gastar à vontade. Então, assim, dava muita grana. Uma porção de batata frita, você que está empreendendo aí, você vai gastar 2, 3 reais para fazer a porção. Em termos de custo? Você vende a 25 reais. Então, você ganha muito dinheiro. A margem é altíssima. Você pega uma garrafa de uísque, você pagou 100, duas doses, você já quase pagou a garrafa. Então, choperia, bares, restaurantes, dá muito dinheiro. Mas o problema é saber administrar. E aí, eu vou te contar onde eu errei. Na gestão. Na gestão. Esse é o primeiro susto do Alex? É o primeiro susto. E foi um susto muito grande. Os dois primeiros anos, eu ganhei muito dinheiro na choperia, porque eu fui numa grande indústria que estava construindo um forno na cidade. Então, tinha mais de 3 mil colaboradores de outros estados para construir esse forno. E eles me falaram, Alex, mais ou menos vai ficar uns 2 anos e meio aí com essa galera aqui. E eles não vão embora, porque são pessoas operacionais, né? Então, dificilmente eles voltam para visitar a família toda semana. O salário é baixo, o cara acaba não conseguindo ir. Isso mesmo. E aí, eu lembro que eu fiz um cartãozinho fidelidade, que eu dava 15% de desconto para todos que trabalhavam nesse forno. Então, vivia lotado. Chegava sábado e domingo, era das 9 horas da manhã até 4, 5 horas da manhã do outro dia, a galera sem parar de beber chope. Era uma loucura. A galera consome. Isso. Só que eu esqueci que esse forno ia acabar em 2 anos e meio. E fui gastando. Viveu hoje como se não existisse amanhã, né? Ah, vivi. Eu lembro, eu sempre fui carente, né? Então, quando você começa a ganhar um dinheiro, você faz algumas coisas que eu já aviso. Não façam. Ah, eu cheguei a fechar uma loja da Lacoste para comprar roupa. Eu literalmente entrei no shopping e falei, olha, fecha aí que eu quero uma de cada cor. Deixava tipo 100 mil reais em roupa. Fiz umas loucuras. Então, assim, aonde eu falo que eu errei? Eu errei no sonhar alto? Não. Eu errei em consumir produtos errados. Você, quando começa a ganhar dinheiro, você quer provar para os outros que você pode. Esse é o erro do empreendedor. Parem de provar para as pessoas que você está chegando em algum lugar. E eu acabei errando. E é engraçado, pessoal. Hoje eu falo para todos. Reveja os seus amigos. Porque ninguém me falou, Alex, você não precisa provar nada para ninguém. Não, as pessoas falavam, Alex, você está comprando uma roupa? Próxima vez eu quero ver duas, hein? Então, as pessoas erradam, me motivavam. E eu, como não tinha um histórico de ter dinheiro, eu acabei errando. Alex, tem um neurocientista americano que uma das teorias dele sobre mudar de vida, ele é muito claro. Não sei se você já leu sobre esse cara, se não leu, leia. Falei, falei. Vale a pena. Chama Steve Spinker. E ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, quer mudar de vida? Mude a primeira coisa aos seus amigos. Perfeito. Não existe a possibilidade de você mudar de vida sem mudar os seus amigos. Toda vez que eu comento isso, que para mim foi uma história que fez muito sentido. E para muita gente que eu comento isso, tem gente que acha isso pejorativo. Porque o cara olha para aquela questão de, ah, então você vai ter amigos por interesse. E não é isso, cara. É que estados emocionais, eles são contagiosos. E mentalidades também. O ser humano evoluiu em uma série de coisas, mas ele continua sendo tribal. Perfeito. Então a gente gosta que a gente parece com a gente. Se você não dissocia dessas pessoas, dificilmente você vai conseguir prosperar. Perfeito. E você traz aí uma experiência... Na pele. Sentiu na pele. Sim. E eu lembro que essa empresa mandou todos esses 3 mil funcionários voltar para cada cidade deles lá. E literalmente eu comecei a futurar zero. Literalmente. A cidade parou. Bizarra do dia para o outro. E aí eu comecei a acumular dívidas. Eu lembro que quando eu fechei a empresa, eu estava com uma dívida de mais de 500 mil reais, devendo para todos os fornecedores. Na época a gente tinha comprado dois carros zero quilômetros. Eu estava devendo seis parcelas do carro, apartamento, busca e apreensão. Foi uma loucura. Uma loucura. Minha esposa sempre me orientou e me apoiou. E ela falou, Alex, vamos voltar ao mercado de trabalho. E aí eu voltei ao mercado de trabalho. Por coincidência do destino, um hunter estava procurando um funcionário que trabalhasse no Santander e que fosse agressivo com metas. Cara, isso não é normal para o empreendedor, né? Dar uma ré dessa para o empreendedor é quase que a morte. É quase que a morte. Só que um detalhe, viu? Eu acho que o meu retrovisor, na verdade, é o meu para-brisa. Porque quando eu olho para trás, eu começo a ir mais ainda para frente. Então, o segredo de um empreendedor hoje é ele entender que nunca vai acabar. Porque você está vivo. O sangue está correndo ainda. O sucesso está nas veias. Exato. E aí eu voltei ao convite desse hunter. Fui trabalhar nessa empresa que hoje eu sou o único proprietário. Recebi uma... Você começou lá como funcionário. Como funcionário. Que era aquilo que eu te perguntei no início, né? Como é que você foi por esse caminho? Sim. Agora está explicado. Há nove anos atrás, eu recebi esse convite para ser gerente comercial dessa empresa. Só que o antigo sócio, ele falou assim, olha, eu não consigo te pagar esse salário que você está pedindo. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte? Então, você corta esse salário pela metade. Para ele foi espetacular, né? Tudo que ele queria ouvir. Tudo que ele queria ouvir. Porém, eu quero receber um comissionamento comissionamento sem teto. Para quem nunca ouviu o que é um comissionamento sem teto, eu já percebi em alguns lugares que eu vou que as pessoas falam, o que é o comissionamento sem teto? Tem muita gente que não sabe o que é isso. Não sabe. Comissionamento sem teto é assim, pessoal. O vendedor e o consultor, ele ganha lá os seus 2, 3, 4, 5% em cima de uma venda. O comissionamento sem teto, ele serve mais para executivos, como diretor, gerente comercial, etc. E aí, nesse caso, eu era um desses. E eu falei, qual é o faturamento hoje da empresa? Aí, ele falou X. Eu falei, se em um ano eu entregar 2X, eu ganho 40% de comissionamento da minha venda anual. Em três meses, eu já tinha 2 milhões e meio para receber. Então, quem entende um pouquinho do que é trabalhar com vendas e tem um cargo legal, você pode pedir esse comissionamento sem teto. Porque é maravilhoso para o empresário, porque ele diminui o risco dele ali na primeira linha de custo. Qual que é o medo hoje do empresário? O medo do empresário é contratar um gerente comercial que ele vai pagar lá 20 mil reais por mês e o cara não produzir. Não produzir e ainda pegar parte da fatia do que já acontece. Perfeito. É importante deixar isso claro que é um comissionamento sem teto, mas partindo de algo que já existe. Então, por exemplo, você tem lá um milhão. Isso aí. Nós vamos contar a vida daqui para frente. Isso. Não vamos contar a vida daqui para trás. Você está vindo para somar. Perfeito. E não para dividir, né? Perfeito. E essas características desse comissionamento sem teto me levou a trabalhar muito mais também. Então, assim, dando um exemplo, pessoal. Hoje, 95% da carteira de clientes que nós temos hoje eram do suco. Então, literalmente, eu resolvi bater lá na porta. Aquilo que eu te falei, você não fazia clientes, você fazia amigos. Amigos, amigos, amigos. E eu acho super legal dar essa dica também para vocês que estão empreendendo. É, sinta o negócio. E o que eu fiz para sentir esse negócio? Logo no comecinho, quando eu fui contratado, eu estava morando ainda em Sorocaba e a empresa é em São Paulo. Então, eu ia e voltava todos os dias. Porém, uma viagem de Sorocaba a São Paulo e ir de volta com pedágio, gasolina, vamos imaginar aqui que você gaste aí uns 200 reais. Estava ficando muito apertado para mim. O que eu fiz? Literalmente, eu falei para mim mesmo, Alex, vamos sentir esse negócio? Porque saúde é um negócio que você tem que ter muita responsabilidade. Literalmente, é sentimento. Não é uma xícara que eu possa vender. É a saúde ali. Você pode matar uma pessoa. É o bem mais precioso. Mais precioso, sem dúvida. E o que eu fiz? Eu falei para minha esposa, olha, eu vou já levar minha roupa de cinco dias e vou dormir na empresa. Minha esposa falou, você está maluco, Alex? Falei, não, eu vou sentir o que é a energia daquela empresa. E literalmente, pessoal, eu dormi lá cinco noites seguidas, de segunda a sexta-feira, e fiquei tomando banho no bebedouro. Sabe o bebedouro? O bebedouro, sim. Fiquei tomando banho ali, que eu molhava a canequinha, jogava em mim, passava um sabão e estava tomando um banho ali, na canequinha. Que loucura. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu não tinha dinheiro para ficar voltando para casa. Ou eu escolhi em tomar o banho com a canequinha. E era um recomeço, né? Acima de tudo, né? 100%. Ou eu tomava banho com a canequinha, ou eu deixava de mandar o dinheiro para minha esposa cuidar do meu filho. Só que no último dia que eu descobri que no bebedouro ele tinha três pininhos. Um dos pininhos saia água natural, outro gelado e outro quente. E eu tomei banho cinco dias com água natural. Ainda bem que não foi na gelada, pô. Perfeito. E eu fiquei dormindo na maca. Na maca, onde você faz os seus exames e tal. Eu fiquei dormindo na maca cinco dias. Olha, o que eu tirei de lição disso? Eu tirei de lição disso que nenhum concorrente meu já dormiu numa maca. Ele não sabe a qualidade das macas. O que eu fiz? Comecei a comprar a melhor maca para o meu cliente. Segundo ponto que eu fiz? Melhorar a iluminação, porque era uma iluminação muito fraca, que dava um pouco até de dor de cabeça. Eu falei, poxa, o meu cliente vem aqui fazer exame, ele está saindo daqui com enxaqueca. A experiência do cliente não era das melhores. A experiência do cliente não era das melhores. E esses cinco dias que eu fiquei dormindo dentro da empresa me trouxe também um outro olhar. Como você estava sozinho, eu comecei a olhar direito os prontuários médicos, comecei a entender melhor sobre esse assunto. Comecei a sentar lá do computador do financeiro, tentar entender quais eram os impostos que a gente estava pagando, qual era o recolhimento que a gente estava pagando. Percebi que em muitas prefeituras a empresa não tinha cadastro ainda, então estava pagando bitributação. Foram os cinco dias melhores da minha vida. Após esses cinco dias... Você fez um raio-x do negócio esse período todo. Fiz um raio-x. Uma dica importante, enquanto eu estava dormindo dentro da empresa esses cinco dias, os meus amigos estavam tomando cerveja num bar. Hoje, eu posso garantir para vocês que eles não conseguem comprar o bar. Eu consigo comprar qualquer bar hoje no Brasil. Qualquer bar. Então, a escolha. A escolha e a dedicação é o foco do empreendedor. Após essas cinco noites, eu comecei a entender também que o meu mercado, ele poderia ampliar eu trazendo novos produtos. E eu acabei trazendo as campanhas de vacinação da gripe, HN1. Também comecei a trazer análise ergonômica online. As pessoas, hoje em dia, elas geralmente montam o seu escritório dentro de casa e não tem um acompanhamento ergonômico ali disso. Então, ele senta na cadeira errada, na mesa errada, a iluminação errada. Tanto é que isso é um problema para muita empresa. Muita empresa teve que fornecer isso para o colaborador durante a pandemia. Perfeito. E até no home office depois. Perfeito. Isso se tornou lei, né? Se tornou lei. Tem alguma legislação com isso? Se tornou lei. Se tornou lei. Inclusive, hoje a For Life Prime é uma das maiores empresas do mercado de saúde e segurança do trabalho e nós crescemos na pandemia. Olha que legal. Muitas empresas começaram a cortar custos. Só para a galera entender. A For Life Prime é a empresa que você entrou como colaborador e que hoje... Sou o único proprietário. É o único proprietário. Mas teve uma transição aí. Conta essa transição. Não vai ser conta da pandemia porque eu estou curioso. Quem está assistindo está bem. Teve sim. Quando eu entrei com esse comissionamento sem teto passado três meses eu tinha esses dois milhões e meio para receber. Passado um ano, pessoal eu já tinha muito dinheiro para receber. O antigo sócio o antigo proprietário falou Alex, eu vou te dar 30% da empresa e a gente diminui esse comissionamento de 40%. Você começa a tirar um prolabore idêntico ao meu. Só que eu nunca mais trabalho e você trabalha, ok? Eu falei, pô... Ok, aceito na hora. Está tudo certo. Aceito na hora. E aí, nessa transição eu continuei focando mais ainda porque muitas pessoas iriam falar agora eu sou proprietário e vou relaxar. Agora eu sou o dono, é? Isso. Não, aí que eu entendi que era a minha grande oportunidade de vida. Literalmente de mudar a história da minha família de gerações. E eu acabei entendendo que se eu focasse ia tudo dar certo. O que eu fiz? Comecei a trabalhar em dobro. Comecei a trabalhar 16, 17, até 18 horas algumas semanas no dia. Cara, eu gosto disso porque assim, tem muita gente que acha que montar um negócio é agora eu vou trabalhar 6, 7, 8 horas por dia. Cara, esquece. Tira isso da tua cabeça. Se é essa a tua ideia, é muito fácil hoje, muita gente, quando está no topo da cadeia alimentar falar que hoje trabalha 3 dias por semana que na quinta-feira pra frente ela não trabalha mais e que essa não é a realidade do empreendedor. Essa é a realidade. 16, 17, 18 horas. Isso é a realidade. Isso que você acabou de falar é a história de gente que vem de curso e que não criou nada. Exatamente, nunca fez nada. É o famoso empreendedor de palco. Ó, vou te contar duas historinhas muito rápidas sobre o empreendedorismo e quando eu vendi mais. A primeira foi, eu tive que tirar dois dentes do siso e aí a dentista falou ó, só tenho esse horário. Fui lá, tirei os dois dentes do siso e isso era mais ou menos 5 horas da tarde. Às 6h30, eu tinha acabado de tirar os dois dentes, eu estava indo para a minha casa, tocou meu telefone, você tacou a boca, né, com anestesia, quase não consegui falar e ela me falou assim, olha, tem uma visita amanhã, às 8h30 da manhã, numa empresa que você sonha em fechar, Alex. Uma grande empresa de papéis, tá? Falei, pô, eu vou. Aí falou, mas você não arrancou o dente? Alex. Falei, não tem problema, eu vou. Galera, eu comprei um litro de um remedinho que você fica passando para desinchar e fiquei fazendo bochecho a noite inteira. Não dormi. Chegou no horário da visita e eu fiquei fazendo bochecho no meu carro. Na hora que eu entrei na visita, literalmente, eu fiz questão de apagar que eu tinha feito aquela cirurgia, então você não tem que falar para o seu cliente os seus problemas. E ele nem tem que saber. Na hora que eu terminei a reunião, eu estava morrendo de dor, mas com um sorriso gigante no rosto. Passou 15 dias, o cliente mandou o contrato, nós colocamos mais 8 milhões de faturamento dentro da empresa e é um faturamento anual. Então, vale muito a pena você se sacrificar. Um segundo ponto, teve uma vez, eu fui comer um frango e eu acabei cortando no céu da boca. fiz uma cirurgia num grande hospital, fiquei internado 3 dias, veio os meses que mais a gente vende vacina. Pessoal, quem é dono de empresa, não importa o tamanho da empresa, um dia não tem hora, cara. E o seu grande cliente, ele tem que ter o seu número de celular. Sim. Eles me ligavam, eu não conseguia falar direito, eu só falava, olha, eu vou mandar vacina em tal data, tal horário, o preço é esse, fica tranquilo. Nessa brincadeira, a nossa empresa conseguiu vender de um ano para o outro, quase batemos 2 milhões de doses de vacina e eu dentro do hospital. Então, o que eu falo de novo para vocês, não seja coitadinho, pessoal, o coitadinho não ganha dinheiro. O coitadinho não tem resultado. Quem ganha dinheiro é quem vai para cima mesmo e não deixa as oportunidades embora. Com todas essas vendas que eu estou te contando, chegou a pandemia. Estava todo mundo feliz, eu e o meu sócio felizes e tal, ganhando muito dinheiro, todo mundo contente. Chegou a pandemia. 2020. Todo mundo se desesperou, lembra? E vai morrer todo mundo, ninguém mais, os negócios vão falir, vai todo mundo sumir. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O fim do mundo de 2000 era 2020. Perfeito. Perfeito. Aí eu lembro que o meu sócio chegou e falou assim para mim, Alex, o mundo vai acabar, ninguém mais vai viver. Cara, eu vou pegar o meu dinheiro aqui, vou vender, tentar vender a empresa e vou morar na Itália, vou morrer lá na Itália. Aí eu falei, legal, eu compro a empresa. Ele falou, como? Eu falei, eu compro a empresa. Porque todo o dinheiro que eu ganhei, eu investi em apartamentos. Para você ter uma ideia, num único ano, eu comprei 13 apartamentos de 154 metros cada um. Então, literalmente, eu investi pesado. Comecei a fazer aplicações financeiras, então eu tinha algumas linhas de crédito também. Meu amigo, eu saí vendendo todos os apartamentos, pegando todas as linhas de crédito que eu tinha, todos os investimentos. Possíveis e imagináveis. Entrei nos limites, fiz tudo. Paguei ele e literalmente fiquei 100% proprietário da empresa. O que eu fiz? No meio da pandemia. No meio da pandemia. Todo mundo meio desesperado. Aí o que eu fiz? Eu lembro que um funcionário meu falou, Alex, vamos ligar para todos os fornecedores, falando que a gente consegue só pagar 50% de aluguel, o fornecedor e tudo. Eu falei, por que você está dando essa ideia? Porque todo mundo está ligando para a gente também. Aí eu falei, não, não, você vai ligar para nenhum fornecedor. Nós vamos pagar todo mundo 100%, porque o mundo não vai acabar, as coisas não vão parar. Esquece isso. Deus está com a gente. Ok. Aí, recebi uma ligação de um amigo e falou, Alex, você tem interesse em comprar teste do COVID? Aí eu falei, meu, ninguém comprou teste do COVID, o Brasil, ninguém está testando o COVID e tal. Ele falou, sabe por que ninguém está testando? Eu falei, por quê? Ele falou, porque o mercado de saúde recebe primeiro produto e depois paga. Como o teste do COVID é uma coisa que ninguém fez ainda, ninguém tem ainda, ninguém está acreditando em pagar. Aí eu falei, quanto que a gente está falando? Aí ele falou, Alex, olha, cada teste do COVID está saindo a 16 dólares. Aí eu falei, ah é? Meu amigo, eu liguei para o banco, pedi uma linha de crédito, liguei para o segundo, pedi uma linha de crédito, eu tinha mais uns apartamentos, acabei vendendo também, comprei tudo de teste do COVID. A For Life Prime foi a primeira empresa do Brasil a trazer teste do COVID. A testar a COVID. Sim. Nós trouxemos uma média de 18 containers e o teste do COVID é do tamanho do meu dedo. É uma caneta, é uma caneta. 18 containers por mês e eu vendi esses testes do COVID para os meus próprios clientes. Então, nós criamos uma plataforma que o cliente era testado um dia sim, um dia não, um dia sim e um dia não. Negócio da China, né? Então, tinha muita vazão esse teste do COVID. E aí, nos 12 meses consecutivos, a gente ficou nessa média de 18 containers, no 13º e o 14º caiu ali para 12, 13 containers, mas a gente trouxe muito container. E o legal, falar para vocês aí que estão me ouvindo, não tenha medo de precificar o negócio. Quem põe o preço no seu negócio é você, nunca o seu cliente. Os clientes me ligavam e falavam, Alex, eu achei o teste do COVID a 200 reais. Eu falava, legal, o meu é 430. A pessoa falou, mas como o seu é 430? Eu falei, porque eu tenho. Quem está te falando, não tem. Não tem. E literalmente, pessoal, eu paguei 16... O cara tem o preço para especular o mercado. Sim. Eu paguei 16 dólares e estava vendendo a 430 reais. Um dólar na casa de 5, mais ou menos? A gente, ele não chegou, ficou em torno de 5 mesmo. Na época da pandemia, foi em torno de 5. Então, nós estamos falando da margem de lucro de 300%. Vamos brincar aqui com seus ouvintes. Vocês que gostam de fazer conta, pessoal, façam essa conta que vocês vão chegar num número maravilhoso. Vai chegar num número interessante. Vai chegar num número interessante. E o teu ex-sócio foi para a Itália? Foi para a Itália, nunca mais tive contato com ele. E uma informação para vocês, pessoal. Ter sócio é bom e ruim. Qual é o lado bom de você ter sócio? Se você tem um sócio que tem a mesma energia que você. Exatamente. A mesma dedicação. Se não tem... Agora, você ter um sócio só para ele colocar um investimento na sua empresa, eu particularmente prefiro andar sem investimentos. Porque você vai ter uma pessoa que só vai estar querendo ver o número, não vai estar querendo ver o sentimento dos seus colaboradores. Não participa do dia a dia, na gestão do dia a dia. É. Aí você acaba ficando frustrado. Que é o maior desafio do negócio, é a gestão do dia a dia, não é muitas vezes o investimento. Perfeito. Eu acho que muitas vezes quando o maior desafio é o investimento, é um negócio que já vai de mal a pior. Essa é a verdade. Porque o grande desafio do negócio é a gestão do dia a dia. Sim. E quando o Alex olha para tudo que ele fez e aonde chegou hoje, Alex, o que você acredita que foi determinante, cara, enquanto empreendedor? Eu falo para todos que o surfista ele só fica famoso só a partir do momento que ele entende que ele precisa remar antes contra a maré. Então o empreendedor ele precisa literalmente remar contra a maré. E depois não é pegar onda. Ele precisa remar contra a maré, estudar o momento certo da onda certa do momento perfeito. Então o empreendedor ele tem que ter uma certa paciência também. E eu acredito também que o negócio quando está indo ruim não é uma preocupação. Porque tem muitos negócios que quando parece que vai falir o fundo do poço pode ter uma mola maravilhosa. Uma mola professora. Sem dúvida. Então eu acredito que se eu fosse traduzir aqui essa conversa numa única palavra paciência. A paciência. Nunca olhe a vida do outro concorrente com a sua. Não dá para comparar. Tem muita gente que quebra porque fala poxa o concorrente ali ganha muito e eu ganho pouco. Ué, você vai se comparar? Alguma coisa esse cara está fazendo. Exatamente. Alguma coisa esse cara está fazendo. Você falar esse negócio da paciência eu já discuti isso aqui em outros podcasts com outros empreendedores que por aqui passaram. Essa questão do imediatismo do empreendedor brasileiro. Do achar que é montar um negócio hoje e ficar rico amanhã. Então eu vejo que muitas vezes o cara ele não respeita o tempo necessário da jornada. Perfeito. E quando eu falo o tempo necessário da jornada tem duas jornadas acontecendo simultaneamente. Sim. Você tem a jornada de amadurecimento do negócio Perfeito. E você tem a jornada de amadurecimento do empreendedor. Perfeito. A For Life é uma coisa ela tem a sua jornada e o Alex tem a sua outra jornada. Perfeito. É ou não é? É. Se você voltar na nossa conversa aqui falar da choperia a choperia tinha uma jornada o Alex tinha uma outra jornada e incompatibilidade de percepções aqui fez com que o negócio não desse certo. Isso mesmo. Eu vejo que as pessoas não têm essa paciência. Como é que você vê o empreendedor hoje? Eu não vejo paciência nesse sentido. Eu acho que a culpa disso tudo pessoal sabe o que é? Hoje em pleno 2023 muitas pessoas pesquisam muito na internet. Ah como que eu posso ter sucesso? E galera tem muitas pessoas que fazem uma postagem ou um comentário falando do sucesso deles mas não construíram nada. Eu mesmo já vi várias postagens que o cara fala que tem um milhão mas na verdade a casa é alugada então eu não acredito nisso. Então a partir do momento quando você busca a informação em pessoas que literalmente construíram alguma coisa a chance de dar certo é 100%. Por que pode não dar certo se você não tiver a mesma intensidade daquela pessoa que está te ensinando? Perfeito. Então hoje eu falo para várias pessoas eu sei da Faria Lima até aqui o seu podcast eu sei quantos radares tem quantos buracos tem quantas lombadas porque o próprio Eise fala né? Então por que que eu não sigo a regra? O Eise te dá o caminho. Por que que eu não sigo a regra? Porque eu quero tudo muito rápido o querer tudo muito rápido é ruim. Muitos empreendedores também acabam ouvindo aquele amigo que fala assim poxa você é dono de empresa então paga essa cerveja aqui. Não peraí você é dono de empresa? Uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa sentou sorriu a conta dividiu. É dividiu. Então eu falo para todos pessoal o segredo do empreendedor para ele literalmente dar certo é ele sempre achar que ele está desempregado. Então todos os dias quando eu chego na minha empresa eu falo pô eu estou desempregado eu preciso provar hoje que eu sou melhor do que o meu concorrente para minha manhã chegar aqui ter a chance de novo de se sentir desempregado. Ter a oportunidade de provar novamente. Isso, isso. Provar novamente. O empreendedor brasileiro uma provocação que eu sempre faço Alex aqui no podcast até nos meus grupos de mentoria é o seguinte cara você está montando um negócio para ter um negócio ou para ter um emprego? Perfeito. Isso é uma é um questionamento válido porque tem muita gente que monta um negócio para ter um emprego. Perfeito. Então o cara que está preocupado em ter um emprego ele está muitas vezes ali numa performance mediana. Sim. mediana medíocre mesmo e não necessariamente pensando em montar o negócio. Porque é uma história brilhante você olhar o cara quebrado me permita usar esse termo fica à vontade quebrado com a choperia entrar como colaborador e daqui alguns anos está comprando o negócio e fazendo uma uma é um barulho desse no mercado do jeito que você fez principalmente num momento crítico mundialmente falando. Sim. Mas você vê ali uma capacidade de aproveitar grandes oportunidades também eu acho que isso é uma coisa que diferencia de fato o empreendedor. E o legal que eu faço questão de falar esses números porque o meu papel aqui é sempre mostrar para as outras pessoas não importa a origem das pessoas que você também pode. Hoje a For Life Prime ela fatura 18 milhões de reais mês. Então como que eu consegui faturar 18 milhões de reais mês? entendendo que o último faturamento do mês passado foi 17 milhões e 900 então tem uma meta chegar a 18. Não se acomode pessoal. Então o segredo de um grande negócio é você entender se você começou a faturar 10 mil reais esquece os 10 mil foca no 20. Chegou nos 20 foca no 40. Vai dobrando o negócio. E o teu cliente ele é um cliente recorrente. 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 Então você tem uma previsibilidade de faturamento que é um sonho de qualquer negócio. Sim. Essa é a melhor parte. concorrência disso. Normalmente contratos de 12, 24, 36 como é que funciona isso? Hoje a maioria dos contratos são 36 meses com renovação automática. Hoje nós temos clientes que estão há mais de 20 anos dentro da empresa. O que muita gente olha é o que dá mais dinheiro Alex? O cliente pequeno ou o cliente grande? Pessoal o que dá mais dinheiro é o cliente que te traz mais experiência. Então o cliente grande ele exige muito porque na ponta de lá tem pessoas muito qualificadas. Então quando você entende isso você aumenta a qualificação da sua equipe. Aumentando a qualificação da sua equipe o faturamento vem. Porque naturalmente você entregou com uma maior qualidade e o faturamento maior vai ser consequência disso. E uma dica também que eu faço todas as vezes que eu vou contratar um funcionário passa pela equipe lá o RH o setor do departamento que vai contratar e por último vem pra mim. E eu sento com a pessoa e falo qual é o seu sonho? A pessoa olha e fala eu quero trabalhar aqui chegar na... Não, eu falo qual que é o seu sonho particular? A pessoa fala Alex, poxa hoje eu moro de aluguel eu quero comprar uma casa. Eu falei então eu Alex vou fazer uma programação aqui dentro da empresa da sua carreira o que você está entregando e onde você pode chegar. E você lá no final vai comprar a sua casa. Então assim entenda o sonho do seu colaborador e ajude ele a realizar o sonho. Se ele realiza o sonho dele automaticamente ele está realizando o seu. Hoje em dia a maioria dos empreendedores... É uma equação simples de analisar. Simples. Mas os empreendedores hoje eles pensam muito o seguinte o funcionário ele está ali eu pago ele ele tem que fazer. Esquece isso. Isso é o que quebra a empresa. Já foi o tempo. Já foi o tempo. O segredo de um grande negócio hoje é você entender o fundo dos olhos do seu colaborador. Literalmente ver o que ele está pensando lá dentro mesmo do sentimento dele. E uma segunda dica que eu posso passar para vocês é Alex é legal eu trabalhar com família? É legal. Põe a sua família sim para trabalhar lá. Só que entenda que ele é um funcionário. Segunda dica falando sobre família. O grau de parentesco não pode entrar da porta para dentro. Eu digo isso. É. Segunda dica sobre família. A qualificação do seu familiar tem que ser a mesma qualificação do seu colaborador. Ou melhor. Ou melhor. Para justificar ele está lá. Do contrário. Perfeito. Perfeito. Então são algumas perguntas que as pessoas fazem para mim. Ah você tem família? Tenho. Tenho vários familiares lá dentro também. Hoje a gente tem 570 funcionários. Então assim dá para colocar o seu. Dá. Não precisa haver nenhum tipo de discriminação só porque é um parente seu. Exato. Só que também tem um outro ponto pessoal que eu falo muito disso. O seu colaborador ele tem que entender que ele não está vindo trabalhar. Ele está vindo para um banco de oportunidades. E ele precisa descobrir qual que é a senha desse banco para sacar essas oportunidades. Então quando você mostra para o seu colaborador que ele pode ganhar muito dinheiro sim sendo um funcionário CLT pode. Hoje eu tenho uma funcionária que a cada 3 meses ela ganha de comissionamento 157 mil reais. Como que ela ganha isso? Porque eu entendo que o talento dela é maravilhoso para os negócios. Só que eu falo para ela sempre uma coisa. Você vender um produto que você tem uma estrutura por trás é mais fácil. É uma coisa. Você vender um produto sem estrutura é outra. Então onde está o erro de vários empreendedores? Ele acha que é fácil sair vendendo produto nunca é fácil. E esse é o erro também de muitos colaboradores. Sim. Ele subestima a estrutura que tem por trás e acha que tudo aconteceu pela capacidade dele. Sim. E não é só isso é um conjunto de coisas. 50-50. 50-50. No mínimo. No mínimo eu falo para muitas pessoas também o Alex hoje ele assina documentos liberando várias coisas e tal. Mas pessoal se você não tiver uma equipe que você possa confiar você vai assinar o documento errado também. Você vai assinar vários documentos errados. Então assim uma segunda dica que você falou pô Alex me conta sempre os problemas. Galera eu não tiro férias eu fiquei sem tirar férias 8 anos. Hoje esse ano aqui que eu tirei duas férias ali de 6 dias e de 10 dias separados. Anota aí férias de 6 dias entendeu? Estão falando de 6 meses nem 30 dias estão falando de 6 dias. Eu particularmente não consigo tirar mais do que uma semana mas não consigo não por questão do negócio é uma questão minha mesmo eu não fico longe do negócio é o amor que você tem pelo negócio não me desconecto não me desconecto eu acho que é que é muito assim então eu eu prefiro mais pontuais de 7 dias do que 15 30 dias uma vez eu acho que é uma questão de escolha e cada um tem a sua maneira ali mas ter a ilusão de que vai tirar 4 férias esquece isso não é realidade se é empreendedor é você entender que você vai ter uma vida boa se a sua empresa der certo se permitir porém você vai ter tarefas diferentes de quando você é funcionário uma das tarefas é esquece férias outra tarefa esquece horário outra tarefa muito importante entenda que as reuniões é você que faz e seu negócio deve ser prioridade esse é um cuidado que tem que ter também quando você coloca outras coisas na frente do negócio você começa a ter um grande desafio e olha galera voltando um pouquinho lá na choperia quando eu parei de ganhar dinheiro na choperia a cidade a cidade era uma cidade pequena e chegava na noite de natal e na noite de ano novo ninguém abria eu era a única choperia que abria e detalhe 4 ou 5 horas da tarde eu ia na padaria comprava tipo mil pãozinho francês aí chegava 2 e meia da manhã 3 horas da manhã quando todo mundo parava já querendo ir embora eu vendia cada pãozinho que eu comprava lá a 20 centavos eu vendia 1 real então assim você vê a oportunidade de tudo pra tudo pra isso teve um sacrifício teve eu não consegui me vestir de papai noel muitos anos pro meu filho eu não consegui pular sete ondinhas lá na praia porque eu tava dentro da choperia só que isso tudo pessoal foi uma escola pros dias de hoje sem dúvida nenhuma as pessoas hoje elas olham isso e falam Alex você não viu seu filho crescer cara eu posso não ter visto meu filho crescer do jeito que eu queria mesmo só que hoje eu consigo ver meu filho todos os dias eu consigo ver ele prosperando hoje ele é jogador de futebol profissional eu consigo acompanhar a carreira dele então hoje eu posso fazer coisas que talvez se eu tivesse ficado focando em cuidar dele lá quando ele era uma criança talvez hoje eu teria que estar me dedicando muito mais porque a idade vai chegando eu tava conversando com um amigo outro dia ele falou assim cara eu posso não ter visto meu filho crescer mas eu vi o meu filho me informar da universidade que eu quis no curso que ele escolheu sem restrição é um sonho eu acho que a vida é muito a realidade da vida é muito sobre abdicar de algumas coisas pra ter outras então não é muito esse julgamento do certo ou errado mas cara é uma questão de escolha de valores e que te ajuda muitas vezes teus valores a tomar as melhores decisões acho que é isso que faz sentido e o empreendedorismo hoje tem muitas pessoas que fazem bolo brigadeiro galera se você vai fazer um bolo pra vender coloque o produto que você gosta faça o melhor bolo que você puder fazer sabe tem pessoas que vão fazer um produto querem comprar o pior leite condensado não não compre o pior compre o melhor porque esse produto vai pra uma pessoa que pode depois te indicar com certeza e aí vem vindo outras vendas por indicação exato hoje o nosso crescimento anual da empresa nós vemos crescendo muito durante todos os anos e uma coisa que a gente cresce muito é no cliente indica cliente então o cliente indica cliente quando ele liga lá e fala olha a For Life é boa e a pessoa responde olha depois que eu contratei a For Life meu único trabalho é pagar um boleto então realize o sonho do seu cliente tem preço né depois você vai ganhar muito dinheiro muito dinheiro cara que história sensacional obrigado por você participar aqui do nosso podcast tenho certeza que a tua história não só de uma certa forma encanta mas também gera insights para muita gente que nos assistiu e que nos ouviu aqui no podcast obrigado mesmo pela tua participação eu que agradeço muito o carinho e adorei participar que bom pessoal esse foi mais um podcast lucro certo lembrando que se você não está inscrito no canal se inscreva e se não sabe saiba nós estamos presente em todas as plataformas de áudio também um grande abraço e eu te vejo no próximo podcast lucro certo até lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma